A gente está aqui na cidade do Recife, no ato pelo Fora Bolsonaro. Aqui a concentração começou às nove na Praça do Débio. A gente está indo aqui pela Conde da Boa Vista, sentido centro da cidade. Somos cerca de cinco mil pessoas que estamos hoje aqui presentes, o que mostra que se mantém a força que vinha se demonstrando nas últimas manifestações. E é muito importante que a gente coloque aqui a importância da independência de classe e que se convoque uma greve geral, que a gente vem levantando desde o Esqueira Diário, que as centrais sindicais deixem do seu seguidismo a política de Lula e do PT, que querem canalizar a nossa força para as eleições do ano que vem e convoque uma greve geral para que a classe trabalhadora demonstre sua força nas ruas, junto aos movimentos sociais, junto às mulheres, à juventude, junto aos povos indígenas que vêm sofrendo um ataque agora do governo com o PL 490, enquanto os setores da própria esquerda dividem palanque com Joyce Hasselman e Kim Kataguiri, que já se colocaram contra o direito dos povos indígenas. Joyce Hasselman, inclusive, quando o líder do governo Bolsonaro saiu em defesa de que a demarcação das terras indígenas fosse entregue ao Ministério da Agricultura, um ministério repleto de ruralistas que são contra os direitos dos povos originários. E Kim Kataguiri, inclusive, já saiu publicamente para falar que é a favor do PL 490. Então, assim, é muito importante que aqui, que a gente levante uma mobilização onde os povos indígenas possam estar e que a gente levante as demandas dos povos indígenas também. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje. E fora Bolsonaro, fora Morão, fora todos os golpistas.